Após 13 anos sem realizar vestibulares, a Universidade Tecnológica do Paraná lançou nesta terça-feira o edital que marca o retorno do modelo de prova na instituição. A retomada do concurso vestibular se baseia em estudos que estamos fazendo já há algum tempo que mostram que o foco nos nossos municípios, o foco na própria lei de criação da nossa instituição que prevê a forte regionalidade, a forte especificidade, que a gente possa, então, atender aos anseios de jovens também dos estados, aliás, dos municípios do estado do Paraná, assim como já fazemos quando recebemos aqui estudantes de todos os estados do Brasil. Então, nós continuaremos com o processo INEM-SISU e somaremos a ele o processo do vestibular que é já tradicional, foi bastante tradicional na instituição. Proporcionar mais uma opção de acesso aos cursos, fortalecer o relacionamento com a comunidade local, ampliar o diálogo com os demais níveis de ensino, promover a curricularização da extensão, o reforço da identidade institucional e a mobilização da comunidade externa foram demandas que causaram a decisão. O aluno terá duas opções de curso e pode escolher o local de prova. As inscrições iniciam no dia 27 de março e a prova será realizada no dia 4 de junho. Para efetuar a inscrição, há uma taxa de R$ 150,00 com possibilidade de ser isenta, caso seja feita a comprovação de baixa renda. A prova é composta por 60 questões e uma redação. São mais de 3 mil vagas distribuídas em 13 campi da instituição.